às vezes tem alguns filhos que falam assim, cara tá tendo esse negócio aí de transferência eu falei, me conta tudo, me conta essa história deixa eu saber o que eu vou saber contar não, você tem que colocar lá com os caras da mídia, que o clube e tal tá me querendo, mas tá querendo mesmo? tem a proposta? não, não tem, então eu não vou falar isso, que vai ser pior pra você vamos contar que teve tal situação, desse jeito que é uma sondagem, que isso vai te valorizar vai pegar tanto, não, não vamos fazer assim, cara, senão não vai dar senão eu vou me passar por mentiroso você vai se passar por mentiroso depois a gente perde credibilidade a longo prazo e eu fico ferrado com a minha empresa teve um caso agora, eu começo a contar histórias e eu começo a lembrar e aí, o que aconteceu na Copa América o Marcelo Moreno, ele fez uma postagem na Copa América no Stories, ele pegou Covid, e tava aquela polêmica da Copa América no Brasil e aí, o que aconteceu, ele foi colocado num quarto de um hotel em Goiânia, com Covid e aí ele falou, cara as situações aqui estão esquecidos, o que que ele questionava? ele não recebia comida, não trocavam a roupa do quarto dele ele ficou isolado ele e os companheiros dele que estavam infectados e qual que era a ideia dele? ele mostrar ali que pô, eles estavam largados a seleção da Bolívia já tinha ido pra Cuiabá fazer outro jogo ele ficou lá ele e os companheiros largados ali esperando a Deus dará até passar os dias do Covid e ele fez a postagem a Comebol começou uma ameaça a seleção dele assim, de uma maneira deslavada tipo você não pode fazer isso você não pode fazer isso você vai ser multado vamos tirar teus títulos vamos te eliminar da competição de qualquer competição da Comebol fizeram uma chacina mental na cabeça do cara até o dia que ele me ligou e falou assim ô Vini é pediram aqui pra que eu poste que foi a minha assessoria de maneira equivocada que postou isso minha empresa aí eu falei pra ele é o seguinte cara aí quando ele falou isso eu tipo eu fiquei quieto não, tá bom mastigou eu mastiguei só que eu não assimilei e aí eu fiquei matuto eu falei cara, se isso acontecer velho acabou a carreira dele não, acabou a carreira a minha empresa tudo que ele construiu e você também acabou a minha empresa eu falei cara, se isso bombar se isso estourar velho eu não vou ficar quieto eu fiquei falando cara, o que eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer aí eu lembro que era um dia meia noite eu tava indo dormir e aí eu acordei e tal essa mensagem dele cara, ele falou ó, tive que fazer isso tá aqui a carta e colocou isso que a assessoria de imprensa dele não tinha colocado eu falei pra ele cara, é o seguinte você tá dizendo que na carta que é a sua assessoria que colocou se isso resguarda se eu perder a um cliente se alguém vier contestar o meu trabalho me chamar eu vou falar toda a verdade ele falou cara, mas pô, aí meu caso não sei o que lá eu tô sendo pressionado eu falei eu entendo velho no teu caso eu entendo só que tão te ferrando você tá querendo ferrar todo um trabalho e todo mundo que eu carrego junto aqui tá cheio de funcionário aqui vai ter um monte de famílias eu falei não, tá bom eu entendo beleza então você me avisa o que vai acontecer depois eles eu senti que aí foi pressionado e que não era uma ideia dele essa engenhoca horrorosa mas o que eu tô contando todo o sistema como acontece e o que ele fez? não, então ele teve que escrever uma carta em punho falando que aconteceu isso só que eu fiquei o que que eu fiz? na crise eu monitorei pra até quando que isso ia afetar a minha empresa saíram algumas notícias mas nenhuma empresa soltou o meu nome eu soltou o nome da empresa então não teve um impacto pra imagem da minha empresa eu só deixei bem claro pra ele por essa questão da verdade do sistema falei cara se rolar pô é assessoria acusada de começar a ligar pra ele e falar assim cara vou soltar a verdade não rolou isso mas isso eu deixei bem claro pra ele e ele esperou tanto é que ele pagou uma sanção ele teve que pagar 20 mil dólares de multa só por causa desse que já é um crime de liberdade de expressão e tudo mais e ele não falou nenhuma mentira e isso foi um caso que aconteceu agora de uma crise e que teve essa questão de que eu acredito de valores de verdade por conta de um sistema todo que é corrompido e que tem a questão da mentira e aí Tchau, tchau.